Então, o meu trabalho de conclusão de curso foi uma revisão bibliográfica acerca das boas práticas da aviação agrícola no Brasil e a regulamentação dessa atividade também. Como que surgiu isso? Eu, como engenheiro agrônomo e a maioria dos meus colegas, a gente entende a importância da aviação agrícola para a atividade, para o agronegócio brasileiro. Aí a professora Maísa me sugeriu, falou, Cadu, vamos fazer o seu TCC sobre aviação agrícola? É um tema que eu quero abordar ao longo dos meus próximos anos aqui na universidade e a gente tem pouca pesquisa nessa área. Então, ela surgiu com essa ideia e eu abracei sabendo da importância da atividade. A gente começou em setembro do ano passado e eu apresentei meu TCC em fevereiro agora, no final de janeiro, na verdade, desse ano já. Por incrível que pareça, eu, na época, era estagiário na Organização das Cooperativas Brasileiras, na OCB. E no início do ano passado, eu tinha recebido um exemplar do livro da consultoria dos Mossman, da Clare e do Agadir. Aí, quando a Maísa me propôs estudar sobre isso, para a gente fazer o nosso trabalho, ela pegou e falou, ó, esse livro aqui é muito interessante para a gente começar. Eu falei, cara, eu tenho esse livro, eu não vou precisar usar o do seu. E aí, a partir do material deles, que é o manual, eu comecei minha pesquisa. E aí, depois disso, eu levantei vários... Eu utilizei o manual de boas práticas também do IBRAVAG. Utilizei vários trabalhos do professor Antônio Yassi também. Alguns outros TCCs de outros alunos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. E aí, a partir disso, eu consegui concluir o meu trabalho. Resumidamente, a gente tem que a atividade, como eu já disse antes, a atividade aeroagrícola é essencial para o funcionamento do agronegócio brasileiro, apesar de ter muito preconceito ainda contra a atividade. Só que a gente sabe que a implementação de boas práticas é essencial para que a atividade tenha eficiência, sustentabilidade e consiga quebrar esses preconceitos que tem. E, se Deus quiser, conseguir entrar mais dentro das universidades através de projetos de pesquisa, outros trabalhos de conclusão, mestrado, doutorado. E eu não sei se isso é um spoiler, se for, peço perdão para a professora Maísa, ela vai conseguir introduzir aqui na universidade um núcleo de estudos na área de aviação agrícola, como a gente tem aqui dentro na área de pecuária, na área de máquina, na área de horticultura. Então, a gente espera que esse projeto vá muito mais para frente. Então, dentro da aviação agrícola, eu não sei quais vão ser meus próximos passos, mas eu estou iniciando o meu novo trabalho como assessor técnico na CNA. E, independente do que eu trabalhar, meu foco é defender o agronegócio brasileiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.